Chega agora uma notícia de perda, uma notícia de morte, na onde, pessoal, acabou de ser anunciado, na onde acabou de ser confirmado agora, nestas últimas horas, de uma perda bastante significativa, uma perda bastante triste. Grande ator de sucesso, de grande renome, infelizmente veio a óbito, infelizmente veio a perder a sua vida nesta última quinta-feira. Esta notícia de perda foi confirmada e eu já te conto que ator é esse. Temos notícias que envolvem Fátima Bernardes, comunicadora e apresentadora de grande renome, que teve passagens marcantes também pela Rede Globo de televisão. Acaba de chegar esta informação aonde envolve a famosa. Além disso, pessoal, uma notícia envolvendo Ana Luíza Guimarães, apresentadora, comunicadora da Rede Globo de televisão. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia que atinge e que afeta diretamente a famosa. Só que antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora nestas últimas horas, aonde a FET envolve diretamente Ana Luíza Guimarães, apresentadora de sucesso. Chega agora, pessoal, uma informação na qual acaba envolvendo a famosa. Isso porque, segundo uma matéria que foi publicada pelo site de notícias Área VIP, a famosa comunicadora, a famosa jornalista, que segue, pessoal, tendo uma alta muito grande na TV Globo e após ela ser conduzida para assumir o lugar da Ana Paula Araújo durante a programação da Globo para assumir o Bom Dia Brasil, ela acabou, mais uma vez, sendo convocada às pressas da emissora carioca para que possa cobrir a folga da apresentadora Renata Vasconcelos, através, pessoal, da programação da Globo no Jornal Nacional. Então, Ana Luíza Guimarães acabou assumindo o lugar de Renata. A famosa, pessoal, já vinha cobrindo as férias da renomada jornalista Ana Paula no jornal matinal da emissora carioca, o Bom Dia Brasil. Então, agora, diante da folga da Semana Santa de Renata Vasconcelos, então, nesta folga desta semana, a direção de jornalismo da Rede Globo de televisão acabou convocando às pressas a famosa, para que ela possa apresentar o Jornal Nacional, o JN, como é conhecido pelo público. Vale destacar que tanto Renata quanto William Bonner, eles estão de folga nesta Semana Santa. E, no caso, agora, quem vai ficar comandando o telejornal até o retorno dos dois será Ana Paula, Ana Luíza, no caso, e também Heraldo Pereira. Então, os dois vão fazer uma dupla ali para apresentar o Jornal Nacional nesses últimos dias da semana. Vale destacar, pessoal, que, em contrapartida, quem assumiu o Bom Dia Brasil no lugar de Ana Luíza foi a querida apresentadora Mariana Gross. Ela acabou assumindo e deve ficar até a volta de Ana Paula Araújo das férias que ela acabou tirando nesses últimos dias. Então, ela, Mariana Gross, vai estar à frente do Bom Dia Brasil. E Ana Luíza Guimarães vai estar à frente do Jornal Nacional. Mas e você? O que você pensa sobre esta troca de comandos, essa troca de apresentadores do Jornal Nacional e também do Bom Dia Brasil? Qual é a sua opinião? Qual deles você mais gosta? Deixa tudo aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima informação deste vídeo. Agora chega uma notícia, agora chega uma informação às pressas, aonde o pessoal acaba envolvendo, acaba afetando diretamente a nossa querida apresentadora Fátima Bernardes. Esta informação, esta notícia ganhou destaque nestas últimas horas envolvendo a famosa. Isso porque, segundo informações que foram apuradas pelo site de notícias Revista Quem, chegou a informação, pessoal, de que o deputado Túlio Gadelha, que tem atualmente 36 anos de idade e que namora a apresentadora de 61 anos de idade, Fátima Bernardes, acabou relatando, acabou contando através das suas redes sociais, mais precisamente no Instagram, nesta sexta-feira, dia 29, como a amiga do casal, no caso Patrícia Rocha Pereira Marinho, acabou descobrindo, pessoal, que a comunicadora estava apaixonada por ela há sete anos atrás. Então, ela, Patrícia, acabou descobrindo que Túlio Gadelha estava apaixonada pela apresentadora Fátima Bernardes. Então, em uma publicação no Instagram, diz as seguintes palavras. Esse trecho do encontro, com a participação da nossa amiga Patrícia Rocha Pereira Marinho, tem quase sete anos. Eu não tinha assistido. Encontrei, por acaso, aqui nas redes sociais, nessa homenagem. Achei muito fofinha. Quando ela fica envergonhada, ela só faz rir. Porque um dos pilares de todo relacionamento, a distância, é a saudade. Acabou escrevendo, pessoal, Túlio Gadelha, ao mostrar o momento, né? Neste vídeo que foi exibido durante o programa Encontro, quando a apresentadora estava à frente, a amiga acabou expondo que Fátima disse para ela sobre Túlio na ocasião. Então, ela disse as seguintes palavras sobre tudo isso. Me contou que tinha conhecido um rapaz, já tinha visto algumas poucas vezes, mas que só por mensagem, ela já sabia que estava apaixonada. Acabou contando Patrícia, já sendo questionada por Marcos Veras, que também estava participando, e disse, nossa, só pela mensagem? Que poder é esse, não é? Acabou brincando o humorista. Então, Túlio Gadelha fez questão de lembrar este momento com a apresentadora. Mas e você, o que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a Túlio Gadelha, a Fátima Bernardes? Deixa tudo aqui abaixo nos comentários. E agora, já vamos para a próxima informação deste vídeo. Recebemos agora uma notícia, recebemos agora uma informação às pressas de uma perda, de uma morte bastante sentida, que infelizmente acabou sendo anunciada. Acabou sendo confirmada. Isso porque, segundo as informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, um famoso e querido ator de sucesso, que ficou bastante conhecido por filmes, como, por exemplo, A Força do Destino, e infelizmente nos deixou nesta última quinta-feira, dia 28, no auge de seus 87 anos de idade. A causa pessoal deste falecimento, no entanto, não foi divulgada. O ator americano, Lois Gossett Jr., acabou, infelizmente, nos deixando.